Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos para mais uma série sendo narrada aqui no canal. Eu sou o Maximiliano Rocks e trago para vocês mais uma partida da Loser's Bracket, da TP League, o maior campeonato asiático de Warcraft 3, 18 mil dólares em luta. A série de... que vamos ver agora vai ser Colorful contra Lawlight. Elfo contra Elfo, começando em Northern Isles. Vou resetar aqui. E, rapaz, problema no booster? Pouca gente resolve isso daqui. Vamos já direto para o gameplay. Aê! Aí, certinho agora. A conta Desert Fox é a conta do Lawlight. Lawlight já trocou de conta de volta na W3 Champions. E lá do outro lado, temos Colorful, jogador chinês contra... China contra Coreia aqui, hein? Colorful acho que está no top 2 aí dos elfos chineses. atrás somente do K.Hole, que está numa excelente fase agora, ganhando rap duas vezes. K.Hole está na moda agora, né? Está na melhor fase que ele já passou ever. E Elfo contra Elfo, sempre muita possibilidade de picks de heróis, de estratégias. Potem, primeiro herói, Keeper, Demon Hunter. Lawlight é um cara extremamente versátil em heróis, mas os dois vão de classicão. Demon Hunter contra Demon Hunter, iniciando a nossa brincadeira. Os dois vão farmar por aqui. Nenhum farm. Nesse campo amarelo, né? O campo do... Das morsas. As tropas de um jogador estão sob ataque. Vou querer jogar o safe do safe. Noleixo para um dos dois? Por enquanto não. Por enquanto aqui também não. Manuela de proteção. Do lado ainda não dropou. Garras de ataque, mais quatro. Ainda não foi atualizado. Aqui na W3 Champions. Está mostrando mais cinco, mas é mais quatro. Vamos fazer a mesma rota. Está controlando para ver onde está o outro. O que aqui não está. Já deve estar imaginando o que foi aqui. Está a visão do low light. Bem está. Os dois aí trabalhando com essa visão similar, né? Para saber onde está o adversário. Pegou o level 2. Aqui também pegou o level 2. Bem mirror mesmo. Lembrando que a série é melhor de cinco. Se perdeu, está desclassificado aí. Dessa final. Temporada. Temporada. Mesma rota, idêntico com os dois jogadores. Varinha de ilusão. Para os dois, inclusive, dá para brincar bem com varinha de ilusão em alguma fight grande. O Oluf já está vendo que o adversário vai vir por aqui, enquanto, finalmente, a primeira diferença entre os dois jogadores. O Lolite vai querer fazer esse campo, o Oluf vai tentar pegar ele desprevenido, né? Acaba aqui. Olha só! O Lolite desistiu da ideia. Temos o Oluf com, pelo menos, botinha de velocidade, pronto para fazer abate acima das arqueirinhas. Consegue matar o Marqueirinha? Acho que não. O Lolite já reposicionou a ordem, aqui. Colocou uma arqueirinha para bloquear e começam as agressões, mas ninguém leva uma vantagem ainda. O Oluf. Vai manter uma pressãozinha para aqui, pelo menos, com a ilusão para saber onde está o adversário. Terá tiro dois, né? O controle da taverna vai ser importante. Os dois já estão tretando aqui no centro. Salve o Wraff! Onde você está? Farmando lá com as arqueirinhas. Pegou o last hit. O Demo Hunter não pega a XP, né? Onde acontece aquilo ali. Keeper sendo buscado. Os dois estão indo para Keeper? Interessante! Eu estou começando aqui com a narração dos replays da TP League dos últimos dois dias. Lembrando que a final vai ser amanhã, Wraff. Oito horas da manhã. Eu vou ver se eu consigo narrar ao vivo amanhã de manhã. Não, vai ser no mesmo esquema. Vai ser por replays. As tropas vão jogar duas vezes. Uh, interessante. Colorful. Vindo por aqui para fazer o campo do centro. Aqui ele fatura o level 3. Pode pegar algum item grande de utilidade. Pau da cura. Ciclone. Enki. O Solite já viu onde é que está o adversário. Pedra de mana. É, não foi. Os mais seguros. Keeper contra Keeper. Esse jogo de urso contra urso. Keeper acaba aparecendo cada vez mais, né? Um entangle ali. Durante uma boa fight. Pode mudar. O vento ao seu favor. O Keeper também tem aura. Aura no urso contra urso é bem importante. As tropas de jogadores estão sob o ataque. Tentando lutar por esse campo aqui do centro. Pelo menos tem a Ancetia Fuar já posicionada para ajudar a tancar o campo. Do outro lado, o Kipper está farmando solo. Somente o Demoman Hunter enchendo o saco. Consegue matar o primeiro. Tentando faturar a XP. E o Low Light está conseguindo ganhar um tempo legal, né? Porque do outro lado, o Kipper dele já está level 2. As tropas dos jogadores estão sob ataque. Ficando safe, base fechadinha. Ficando safe, base fechadinha. Ficando um pouco mais. Caso venha a Urso bater aqui, essas Ancetias acabam bloqueando o caminho, né? Perceba que é uma formação quase parecida lá para o Low Light. As tropas de um jogador estão sob ataque. Colorful segue farmando. Kipper vai pegar o level 3. E ainda farmar um campo vermelhaço, velho. O Low Light está jogando interessante. Jogando o Demoman Hunter fazendo pressão e acumulando muita XP para o Kipper. Aí, level 3. Garantido. E ainda um item grande para ele. Trombeta da Ruína da Legião. Velocidade de Movimento. Regeneração de Vida. Enquanto aqui tem outro item. Gol também para esse Urso contra Urso. Agora estamos chegando com os rapazes. 46 contra 50. Sim, Upgrades. Princípio 0-0. Lá o Low Light está expandindo e acaba sendo visto. Rapaz, Colorful snipou a expansão do outro lado. Low Light vai tentar fazer uma pressãozinha por aqui. Ganha tempo para a expansão. E está se formando lá do outro lado. 0-0. Vem para encher o saco agora. O Low Light está farmando. Vai querer teleportar? Vai. Tem livro. Ligo de força e agilidade. Já cai por aqui. Set of War contestado. Colorful. Força o TP. Mas o adversário recua. Só ganhando tempo até o momento. Tengo. Vai na Burn. Vai controlando bastante o rapaz por aqui. A briga já vai se formando nesses dois lados. Bom staff. Segura. Lá o Low Light não está conseguindo ficar muito tempo na linha de frente. Scroll. Dos dois lados. O Falaful acaba perdendo o primeiro urso. Mas tem dois ursos machucados deste lado por aqui. Já recua com eles. Low Light. Já teve que forçar a primeira posição. Então vai acabar forçando o teleporte. Como é que ficou? 52 a 43. Aqui. Como não está expandindo. Ele tem aí. Bastante gold. Para investir em um ou dois ursos a mais. E é por isso que ele sabe da existência dessa expansão. Vai querer contestar por lá. Ele viu. Ele viu essa expansão há um tempo atrás. E já vai rodando por ali para contestar. Está sob ataque. Vai conseguir. Low Light está meio fora de posição. Está se curando ainda. Está rotacionando. Os ursos já vão dando as mil e uma patadas. Colorful. Punindo essa decisão do Low Light de querer expandir. Vai acabar caindo. Perde aí mais de 300 de gold nessa expansão. E agora está atrás em exército com um Demon Hunter apanhando a mil. Adoidado. Essa fight extremamente caótica. Demon Hunter aqui. Level 4 já para o Colorful. Vai limpando com todo mundo. Vai tentar fazer a posição para cima do garoto. Quase, quase, quase. Low Light salva esse Demon Hunter. No último segundo. Mas saiu perdendo dessa fight. Porque perdeu a expansão. O Demon Hunter aqui. Level 4. Forte, rapaz. Colorful já está rotacionando. Quer fazer esse campo. Aproveita para fazer. E o Jai está confrontando o Demon Hunter do outro lado. Entendo. Está fazendo bastante estrago. O Low Light estava enfrentando o campo. Está tomando bastante dano com as suas unidades. Falando em dano. Olha quem está com a vida muito baixa. Demon Hunter. Já joga Staff no último segundo? O Low Light não quis continuar mais para com a briga. Depois de perder a expansão. Demon Hunter não ia conseguir recuperar tanta vida assim. Estava atrás em exército. Acaba guivando. Este. Começo aqui. Favorecendo o Colorful. 1 a 0. Para Colorful. Sem nenhum herói abatido. Zero heróis mortos. O Colorful já abriu a vantagem. Agora vamos para Turtle Rock. Valendo. Vou atualizar o placar. Colorful. 1 a 0. Para Low Light. Vamos lá. Turtle Rock. Turtle Rock. Tartaruga. O mapa onde tem muitas tartarugas. Mas nem só de tartaruga tem o mapa. Já pararam para pensar que Turtle Rock é no formato de uma tartaruga? Uma tortuguita. Aqui está as patas. Aqui é o casco. O rabinho. Ou a cabeça. Mas eu gosto de pensar que a cabeça está aqui. A cabeça. Rabinho. E as patas. É uma tartaruga. Não é à toa que se chama Turtle Rock. Qual vai ser a escolha de heróis? Hiper Demon Hunter. Demon Hunter de um lado e do outro lado teremos Demon Hunter. Continuamos Demon Hunter Mirror Match. Demon Hunter dá para farmar por aqui. E acho que os dois Demon Hunters podem explorar esse outro campo por aqui também. Para pegar uns itens de atributos. Deixa eu agradecer. Geraldo Guedes chegou por aqui mandando três meses de sub. Depois dessa da tortuguita foi merecido. Foi merecido o chat. Foi merecido o YouTube. Obrigado, obrigado. De coração aí, mano. Pelo suporte aí. Por estar acompanhando nesse sabadão. Espero que esteja gostando. Vou fazer aqui e aqui, né? Com Demon Hunter Immolation. Ou os dois tentarem lutar pelo centro. Já que os dois nasceram um aqui do outro. Tentar controlar esse espaço. Quem sair vencendo pode tentar farmar ali, né? Pro Círclet. Importante. Vamos subir a tapa. Já dominou por aqui. Tem uma Círclet de diferença, né? E o item já foi dropado. O item não foi muito bom desse lado. As tropas de um jogador estão sob ataque. Quer fazer esse campo. Mas o Demon Hunter vai tomar muito dano sozinho. Se ele fizer esse campo solo. Perceba que o Lawlight fez um esquema de atacar e correr para ele tomar pouco dano. Principalmente no primeiro Ogro. Agora com o resto, ele até consegue. Olha como o Lawlight saiu com mais vida. Só por puxar o primeiro Ogro. Ele já conseguiu resistir muito mais. Nesse primeiro campo. E agora acho que fica a pressão por esse lado, né? Importante demais. Tentar fazer o campo por aqui para desbloquear a Guard Eterna. Pode dropar por aqui, né? A runa. Comprar? Não comprou Dusty. Acho que não tem Círclet que ele pode utilizar. E agora? Quem compra nada? Não se olha. Os dois só se machucando ali. Só se enchendo o saco. Vende finalmente o item. O campo está batendo no Lawlight. E o Coloful resolve puxar o Engage por causa disso. O campo estava batendo no Lawlight. E o Coloful tentou buscar esses aliados temporários. Aí para bater no coreano. A Dusty foi comprada pelo Coloful. Por isso que foi importantíssimo ele ter negado esse recurso. Está controlando aqui no centro e chegando a uma T2. Vamos ter... Segundo herói. Keeper novamente. Uma Naga. Dois está de olho. Deixou o Naga aí o Lawlight. Colorful. Só pacientemente esperando. E a Naga do Lawlight já apareceu por aqui. Consegue a primeira iluminação. Dusty, finalmente. Lawlight já chega com uma Dusty bem posicionada. Que jogada do Lawlight. Que jogadíssima. A Naga já saiu por aqui com problema Dusty. Já saiu. Pronta. Para fazer estrago. A Ancid está maravilhosa. Dá para comprar Dusty, né? Qual camp é esse? TP League. Vamos confirmar isso. E por causa das eliminações de arqueirinhas. Ele agora tem espaço para farmar. Por aqui o campo e desbloqueia a... Desbloqueia a Ward Eterna desse lado. TP League é o maior campeonato asiático que... No cenário atualmente. 18 mil dólares em luta aí gerado. Cara, na Wikipédia não mostra quais são os itens. Infelizmente não mostra. Eu sei de uma que tem Dusty na T1 que é os Undeads. Mas eu não sei se essa aqui tem Dusty. Eu até fiquei pensando. Pô, a Naga será que veio para cá e cruzou o mapa? Mas ela chegou muito rápido, né? Ela puxou aqui e já apareceu pelas costas. E aquela Dusty foi essencial. Lolite está indo para Talons. Enquanto aqui está indo para Ursos. Composição de Talons. Counter de Urso. Bastante dano mágico e redução de armadura. Que pode derreter com Ursos. Nenhum herói morreu nessa série. Até o momento, eu acho. É como está equilibrado. Nosso bosque sagrado está sendo profanado. Arqueirinha por aqui. Vai fazer relativamente rápido. Está derretendo essa Tartaruga por causa da redução de armadura, né? Pega level 3. Do outro lado, o Call of Duty também está fazendo o campo. E olha como leva muito mais tempo para fazer. E olha como leva muito mais tempo para fazer. Mountain Giant na composição. Ele já viu que vai ser Talon. Então não adianta aí o Urso. Porque o Urso vai tomar muito dano. Os Ursos derretem. Você já viu uma Tartaruginha? 1.250 de vida sendo derretida, né? Então imagina um Urso. Tem menos vida. Mais fraca que essa Tartaruga. Umas poções de vulnerabilidade de 15. Naga como segundo herói. Tink. É... Keeper como terceiro. O Keeper é mais para jogar o Entango. Segurar o Demon Hunter. Na linha de frente. Não deixar ele brincar. E daí todo mundo foca. Ele ou qualquer unidade que fique na linha de frente. Paulo, viu essa movimentação pelo outro lado. Os dois agora estão farmando muito campo vermelho. Um atrás do outro. Tambor do canto de batalha. Aumentando o dano de todo mundo. Para derreter ainda mais. Será que o Lolite vai vir para cá? Vai ser o item. Plauta de precisão. Relativamente interessante. Colorful. Pode tentar expandir desse lado. Tá? Bota aí ou não? As provas de um jogador estão sob ataca. Lolite farmando campos atrás de campos. Hora de spins. Caralho de espinho. Se o Mountain Giant dar uma pancada ali. Ele vai retornar um pouquinho de dano também. Interessante. Não foi para outra escolha. E a galera farmando. Campos vermelho atrás. Um do outro. Vamos ver como é que vai ficar esses heróis aí. Bombados. Não tem nada corpo a corpo aqui. Esse aqui ele vai acabar vendendo. Pega o level 4. Divininho. Não vai ficar para trás. Ele vai querer expandir. Vai querer expandir. Do outro lado. Trombeta da ruína da legião. Velocidade de movimento. Já viu ela aparecendo aqui nessa série já, hein. Os dois lados agora farmando sem parar. A Liz manda a evasão. É, vai ter que vender algumas coisas. Acho que esse sino vai acabar caindo. Ele fez duas Ancentes of Lore. Ele pode aproveitar com essas Ancentes. Mountain Giant contra Mountain Giant. Pode ir. Triad. O que você está inventando aí, Lalite? Acaba tomando. Entendam. E o Keeper já enchendo o saco com arvorosos. Vai recuar um pouquinho. Os clones vão mantendo aí por muito tempo os Mountain Giant. Ele não pesquisou anti-magia. E daí tem um Mountain Giant girando eternamente por ali. Ele vai pesquisar o upgrade? Mas ainda não. Está com 1.600 de gold. Então está quebrando a barreira dos 50 e 50. Assim como o Lalite também não, hein. O Lalite está fazendo upgrade para o Urso. Ele pode reconduzir o jogo dele, largar os Talons e ir para o Urso, né. Principalmente se ele tiver expansão. Eu sei que Elf vai ganhar. Aí temos opiniões 100% certeiras. Tirando em cima dos heróis. Liades. Acontecendo por aqui. A expansão vai acabar caindo. Vai acabar caindo. Força ou teleporte muito cedo, meu amigo. Lalite consegue. Que vacilo do Colorful. Não quis permanecer por muito tempo aqui. E faltou muita pouca vida para ele contestar essa expansão. As tropas de um jogador estão sob ataque. E agora o Lalite está com mais XP. E agora chegando para Ursos. Agora é uma composição de Talon Urso. E o Urso está dando um extra contra a Monta Giant, hein. Salve, Demão. Replace a TP League antes que você pergunte. As tropas de um jogador estão sob ataque. Olha. O Lalite está fiscalizando. Do outro lado ele vai conseguir derrubar. Ele está fazendo o trabalho que o Colorful não conseguiu fazer. Derrubar a expansão. Muito dano. Composição completa. Eliminado por aqui. Ele vai forçar o TP para se defender. E agora o Colorful perdeu a expansão. Olha quem está chegando pelas costas. Já cerca por aqui. Muito dano para cima do Keeper. O Keeper teve que forçar o teleporte. Ele não vai conseguir contestar a expansão. Quatro Mountain Giants no rolê. E os quatro Mountain Giants não têm mais muita utilidade contra tanto Urso assim, velho. Que transição estratégica aí do Lalite. E agora vai pegando Ursos para feitar a linha de frente contra esse Mountain Giants. Esse Mountain Giants é um boneco bom para tanque, mas que só faz isso, né? Ele não tem tanto dano assim. Olha, o ataque speed dele é lento. Você gasta muito supply para uma unidade que tem um ataque speed lento e um pouco baixo do ataque. Complicado, complicado. Olof vai tentando manter as coisas na linha de frente. Tentando distribuir bastante unidade no campo de batalha. Os ursos estão caindo. Cinco Mountain Giants. Dá para ignorar os Mountain Giants e ir para cima dos heróis, hein? Laguinha. Acaba neutralizada por aqui. Teve que dar um rolezinho. Só que agora o Keeper está com a vida muito baixa. Já teve que forçar a poção no último segundo. Os Mountain Giants estão ali fazendo estraguinha do jeito deles. Lento, sorrindo. Olha o sorriso desse Mountain Giants. Mas acaba caindo. Primeiro no campo de batalha. Replays da TP-Link, Marcelo. Estamos narrando, acompanhando o que aconteceu nesses últimos dois dias do principal campeonato asiático de Warcrash 3. Colophon não sabe, mas aqui está abrindo uma expansão. do Lawlite. Safado esse Lawlite. Pesquisa terminada. Aproveitar para dar uma farmadinha. Sobram quatro Mountain Giants por aqui. Lawlite já tem estabilizado uma expansão. Está indo para a segunda expansão estabilizando-se. E ursos e mais ursos e mais ursos sem parar. Ele não vai conferir aqui embaixo. Não vai dar tempo. Sabe por quê? Porque o Lawlite vai vir atacar mais uma vez. E acaba que esse item acaba sendo muito bem aproveitado agora com os ursos, né? Ele não vendeu esse item. Achei que ele não iria aproveitar se ele jogasse de Talons, mas agora ele vai aproveitar muito. Entra na base. Vai destruindo com as Moels. Pouco a pouco. O Paulo foi lá atrás. Esperando pelo melhor momento de se defender. A composição tripla de heróis aqui do Lawlite está dando muito o que falar. Tengo. Não consegue muito tempo. Os Mountain Giants estão bem na linha de frente. E lá vem os ursos. É, Lawlite. Sai daí. Sai daí que o rolê não iria aguentar por muito tempo. Ele conseguiu o que ele queria. Matou o Manuel. Ganhou espaço e tempo para a expansão aqui de baixo começar a render para ele. Segura a onda, né? Segura a onda. Segura a onda. Ele recupera a vida muito melhor. Porque ele tem bastante urso agora, né? Enquanto aqui, cara, Mountain Giant é um boneco legal, tanque, sim. Mas o grande e o maior problema dos elfos é curar esse safado. Porque se você vem e toma um gole da Moel, velho, vai esvaziar. Porque é 1.600 pontos de vida, velho. É muita vida que você tem que curar. Então, a melhor forma de você curar Mountain Giant é com o urso. E poucos aqui, né? Complicado. Vai bater de volta na base. Não vai deixar o Poloful ver essas expansões abertas. Mas a situação aí do chinês é cada vez mais difícil. Vai tentar sniper a árvore da eternidade. Trocar uma expansão por uma base principal? Tô dentro. É isso que o Law White quer. Tem teleporte por aqui. 1.100 e 1 colhões. Ele vai conseguir derrubar. Consegue derrubar. Mais dois ataques. Ele destrói a base principal. E agora a Colorful. O que que você tem, meu amigo? Você não tem mais nada. Você tem que ir pra cima da base do Law White. Olha como tá bem estruturada essa base. Duas Cities of War sendo levantadas como barreira. Muita cura da Moel. Esse jogo tá pro Law White, velho. 100% Law White agora. Mais uma expansão abrindo do outro lado. O jogo é do coreano. A menos que ele vacile muito feio agora. Não tem como ele teleportar mais pra voltar. É, ele perdeu a base principal. Ele não teleporta mais. Ele vai ter que voltar a pé se ele quiser. Cancela essa expansão. Vai contestar por lá. E agora no Base Rush, velho. Quem ganha é o Law White. Tem muito dano. O Urso quebra muito rápido uma base. O Colorful. Vai tentar acontecer a expansão. E tentar transitar pra cá, eu acho. Já tá fazendo uma Anciente lá do outro lado. Já sabendo que a base dele vai cair. Level 5 conquistado. O Colorful já tá chegando com algumas unidades pra se defender. Vai perder muita cura das Moels. O jogo aqui é o Law Light. 1x0. O possível 1x1. Lá vem ele. Tentar defender do jeito que dá. Perdendo toda a base. Faltam só duas construções. O Law Light tá focando aí em matar as últimas construções. Tá ignorando o adversário. Não quer brigar contra tanto o Mountain Giant, cara. 5 Mountain Giants e ele não quer brigar contra eles. Vai rotacionando as Ancientes. expansão desse lado. Falta só essa construção e essa pra terminar o jogo. Inclusive, deixa eu ver. Law Light tá... Ele tá com as últimas construções reveladas. É, ele tá. Ele sabe onde é que tá as construções do adversário. Porque quando você perde sua base principal, você não tem mais nenhuma Anciente. Ou Menhal. A construção principal, você é revelado. Depois de 3 minutos. Já passou esses 3 minutos. No mapa, aparece onde estão as últimas construções. E é isso que o Law Light vai ir. Vai ignorar o resto do jogo. Vai ignorar que o adversário pode vir defender. Ele vai pra base principal. Pro objetivo de destruir tudo. E levando aqui, ele ganha o jogo. Pum. Ih. Ah, ele tá fazendo uma construção aqui. Viu? Né? Essa construção é revelada no mapa. Vai querer brigar? Agora ele vai querer brigar. Ele tem muitas Ancientes que podem participar da batalha. Os ursos do Law Light estão caindo. Keeper. Entangle. Pra cima do Keeper. Ele tá tomando bastante dano. É afastado da fight. Vai conseguir fazer a eliminação. Tá fugindo por ali do jeito que dá. Tá fugindo do jeito que dá. Vai conseguir eliminar por ali. Ainda tem muito Mountain Giant ali de frente. Sai com 7 pontos de vida esse Keeper. Os Mountain Giants ainda estão resistentes. Estão resilientes por aqui. Só que o Colorful desiste do jogo. E fica 1 a 1. Sem nenhum abate de herói. Curiosamente, né? Nenhum herói morreu. Mas, claramente, a vantagem era do Law Light. Estava com mais exército. Estava com muita... Muito recurso. Muita economia pra trabalhar. E não tancou mais nada. 1 a 1. Vamos para o próximo mapa. Que será em Amazônia. Aqui é... Aqui é no Brasil, né? 100% Brasil. Se é Amazônia, é brasileiro. É um mapa que, inclusive... A maior parte dos campeonatos já não está mais usando a Amazônia. Mapa bem curto. Bem pequeno. Mas agora... Já foi substituído por outros mapas na comunidade. Teremos, teremos... Pot M? Nenhum dos dois se prontificou a jogar de Pot M ainda. Eu sei que o Law Light tem essa... A estratégia é sempre guardada. Ele é um jogador extremamente... Versátil. Em questão de estratégias. Mas não. Está indo Demon Hunter. Demon Hunter. Os BRs que jogam nesse mapa estão jogando em casa? Claramente. 100% sim. Todo campeonato brasileiro de Warcraft 3 tem que ter Amazônia. Todo campeonato brasileiro de Warcraft 3 tem que ter Amazônia. As tropas de um jogador estão sob ataque. Já vai puxando o Agro aí com Lighting Shield. Os dois lados. Quem vai ficar na frente em Farm? Demoranto já vai aparecendo. Paus of Ataque. Já puxo o Agro para o próximo campo. Inteligência. Manopla de Força. Dá para fazer esse campo aqui. Um livrinho. E um campo de... Um item de atributo. Os dois tentando estacar aí o... O Sudermon Hunter. Dois mantos de inteligência. E um Ring of Protection. Do outro lado. Para Naka Keeper isso aqui é bom, né? Uma cidade está sob ataque. Inclusive eu acho... Isso aqui é melhor para Naka do que para Keeper. Por causa que a Naka aproveita melhor os auto-ataques. E quanto mais inteligência, mais dano. E... Normalmente a Naka consegue dar vários auto-ataques em sequência por causa do Frosty Arrow. Então quanto mais dano, mais... Quanto mais inteligência, mais dano ela vai conseguir aplicar. Enquanto o Keeper... Tem o Entangle, né? Sim. Mas em condições onde os dois estão zerados de mana... Ou perto de zerado de mana... Eu acho que a Naka aproveita um pouquinho melhor. Mas é só teoria. Os dois vão aproveitar bem. E normalmente... Segundo herói, né? Você puxa um herói de inteligência contra o Demo Hunter... O Demo Hunter vai controlar bastante tua mana, né? Então a Naka... Pouca mana já consegue aproveitar com uma Frosty Arrow. Enquanto o Keeper não. O Keeper precisa de exato 75 para jogar o Entangle. Colourful... Colourful... Tentando farmar por aqui... Ainda não pegou o Level 3, hein? Ainda não pegou o Level 3... Vai ter que recuar. Então ele perde o bonecão. Colourful... Ele já dropou uma Ward aqui dentro. Ele está vendo a movimentação. Está vendo as unidades que estão cercadas por aqui. É Level 3 contra 2. Ele sabe que ele está na vantagem. Puxa a Naka como segundo herói. Eu comentei, hein? Talvez ele aproveite bem desses itens aqui. Pegando bastante pressão. A ausência do Level 3 pode cobrar muito. Muito mesmo. O coreano. Pegou finalmente o Level 3. Onde que ele estava farmando? Aqui. Vai cancelar, vai cancelar. Cancelou. E agora a Lawlight não está conseguindo desenvolver o jogo de urso deles. Está uma passeada por aqui. Vai tomando bastante dano. Curinha. De toda forma possível, ele vai tomar o último gole e se manteve vivo. Por quanto tempo? Não por muito. A situação é muito complicada por aqui. Puxa um Keeperzinho. Vai tentar fazer a posição. Será que ele consegue matar a Naka? Os dois trocam teleportes. Quase, quase, quase demorando. Meu amigo. Lawlight resolveu, hein? Mas foi suado. E atrasou. Não sei que já falou a hora dele. Se estiver indo o Talon aqui... Não, não está indo o Talon. Mas olha como já está bem melhor desenvolvido aqui. Já tem as duas Ancientes of Law. Enquanto aqui está começando a desenvolver. Então, vamos ter Driades antes para o Colorful. E sem falar que ele vai querer pressionar, velho. Ele viu que aqui tinha pouca mana. Então... Porém, eu não ia conseguir recuperar muita vida. Por isso que ele já parte para a agressão de volta. Está bem. Consegue ainda finalizar. Joga bonitinho, não é, velho? Parece que é fácil clicar... Quando você assiste esses pro players jogando, cara. Dangle. Segura o garotão. Retalhador está sendo muito focado. Uma unidade que coleta bastante madeira. É isso que o Colorful quer. Aplicar bastante pressão em cima da economia do Law Light. Que está cada vez mais complicado. Não tem muita cura. Agora já é de dia. Nada regenera a mana. Nada regenera aqui. Law Light está em pedaços. Vai acabar perdendo o Keeper? Não. Ele joga Steff no último segundo. Para ganhar tempo. Vai acabar perdendo? Não. Ele comprou uma poçãozinha no último segundo. Está lutando cunhas e dentes ainda o rapaz. Está muito atrasado já com o jogo de urso deles. Rapaz, Law Light segura, cara. Segura e segura pesadíssimo. As tropas de um jogador estão sob ataque. Vai agora tentar dar uma farmadinha. Estabilizar as coisas. Recuperar a vida. Sair os primeiros ursos. Já está fazendo o upgrade dos ursos aqui. Enquanto aqui, está saindo também agora. Mas olha quanto temos de diferença de exército. Um urso, duas arqueirinhas e os heróis. Aqui temos já duas driets, várias arqueirinhas e os heróis. Vou falar o primeiro urso, mas uma rodada está chegando aqui. Tudo isso conquistado, né? Essa vantagem de exército conquistada por causa da pressão do Demon Hunter que pegou o level 3 antes, né? Ah, meu amigo. Isso aqui está complicado. Complicado demais. Não tem cura. Lembrando-se, não tem cura. Somente um urso. Deve chegar mais um urso aqui para tentar salvar a pele do Demon Hunter. Mas a base inteira sendo contestada. Colorful. Aproveitando a pressão. Já vai aparecendo. Já são dois ursos. Dois ursos na linha de frente. Aparece mais um para tentar curar. Quem que ele está curando o Demon Hunter? Já é instantaneamente cancelado pelo Colorful. Está jogando muito bem. State of War na linha de frente. Ele vai neutralizando pouco a pouco. Evitando bastante dano. Agora indo para cima das moelas. Travando a produção. Low Light pode fazer mais um urso, mas está muito difícil. Muito difícil. Muita vantagem. O terceiro urso do Colorful já está aparecendo. Enquanto aqui não tem nenhuma previsão de chegar no terceiro urso, não. Está sendo engolido o jogador coreano pelo chinês. Nessa Mirror Match, Colorful leva a melhor. Traz muita pressão. Converte muito bem a pressão também. E fecha o jogo fazendo o estardalhaço sem fim na base do Low Light. Dois a um. Não é o último mapa. Ainda temos Last Refuge. Inclusive, dois a um para Colorful. Vamos lá. Vamos lá. State of War. A princípio, os dois não estão querendo mudar de jogo, né? O Low Light vai se mantendo com o Demon Hunter. E Low Light, né? Se eu imaginasse que tivesse um player que iria mudar de estratégia, seria o Low Light. Mas teremos mudanças? Até o momento... Não! Demon Hunter contra Demon Hunter. A galera do chat já deve estar assim... Pô, de volta, velho. De volta! É só Demon Hunter nesse jogo? Pois é. É só Demon Hunter e Death Knight? É isso que... Só rola por aqui. Por isso que eu acho que um heróizinho na taverna, né? Seria muito legal. Alô, Blizzard. Faz um herói novo na taverna só para arremexer esse jogo. Todo dia, Forcão pedindo isso. As tropas de um jogador estão sob ataque. Essas aqui foram as partidas de sexta-feira, tá? Partidas de sexta-feira. O Monter já vai aparecendo dos dois lados. Vai farmar. Ring of Protection. Do outro lado temos Clubs of Haste. Call of Window agora para Imolation, né? Ele fecha o campo mais rápido, como você pode ver. Ele já está transitando para cá. Ele pode limpar esse campo. Vamos ver se o... O Low Light vai ver, ó. Já viu onde é que está o adversário. Ele vai fazer o campo sem Imolation. Está com uma na Burn. E olha a diferença. Já fechou. Já limpou. Vai vir para cá. Inclusive, está sendo visto, né? Estou pronto. O Spell. Um pouco mais acelerado. As tropas com jogadores com sub-ataque. Olha a diferença, hein? Olha a diferença de você farmar com Imolation. Dois Ring of Protection. Você pode recuar. Vai querer fazer esse campo? Com Imolation, eu acho que dá... Eles acham que tem um Golem, né? Tem dois Golem. Golem não está mandando mágico. O Call of Duty já está fazendo uma bagunça, né? Ele bate com a ilusão só para bagunçar muito o campo. E o Low Light vai querer aproveitar. Está com a vida muito baixa com esse Demon Hunter. Vai tancando. Ai, 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 hein? Vamos sub-ataque. Low Light. Perde uma arqueirinha. Está com a vida muito baixa com esse Demon Hunter. Ainda tem dois Golem batendo aqui. O outro lado está um pouquinho mais estável. Veste dos Magos. Os dois lados vestem dos Magos, ó. Já está dando desvantagem, né? Perda de uma arqueirinha é importante para acelerar campo. Na hora de confronto, né? De fight. Marqueirinha a mais. Dá um pouquinho mais de dano. Vem ele. Não sabe de nada. Mas encontrou o adversário. Estou no estado. Estava sendo uma poção grande de vida. O Light está apanhando muito, velho. Vai querer apostar nesse confronto. Quanto mais vida ele tirar, melhor. Porque quanto mais vida ele tirar, mais aqui estará seco. Estou pulando bastante as Wisps pelo mapa e chegando na T2. vai fazer movimentação. Perceba que ele já clicou por aqui. Viu que é o Instantia Floor. E pode ser o Urso. Também está indo o Urso. Está trabalhando aí com as ilusões. só para conquistar essa visão e saber o que o adversário está fazendo. Segundo herói, Keeper. Segundo herói, Keeper. Tem que crescer cada vez mais a utilização de Keeper na Mirror Match. eu acho que essa série aqui mostrou bastante como que o Keeper pode aparecer contra o Urso. Você segura o Demon Hunter, você segura os Ursos em uma fight mais pesada. já tentando farmar com o Keeperzão. Enquanto o Colofro tem esse posicionamento mais agressivo, né? Vou deixar meu Keeper farmando solo enquanto o meu Demon Hunter vai ficar bagunçando a vida do adversário. As tropas de um jogador estão sob atalho. Um bom staff. Eu acho meio arriscado, né? Você farmar com o Keeper sem a presença do Demon Hunter porque daí ninguém vai tancar o campo, né? Provavelmente o Demon Hunter tanca o campo e tanca bem. Book of the Dead interessante. Colorful. E o herói com vida abaixo e muita mana já ficou com aquela vontade divina de mandar uma na Burn. Tá aí, ó. Precisava do Ancet of War tankando formando bonitinho. Já tá com o level 2. Olha a diferença do segundo herói, cara. O Colorful simplesmente tá jogando muito bem. Aplicando uma pressão gigantesca. e agora com o Entangle vai tentar fazer aqui o campo com muita facilidade. Vai dropar. Qual que vai ser o item? Demon Hunter tá contestando do outro lado. Ele vai dropar por aqui. Trombeta da ruína da legião. Gigante! Ó, o Light tá vendo essa movimentação. Será que ele consegue matar alguma coisa? Difícil, né? Já acabou clicando por ali pra ver na Burn. Double Kill! Quase! 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 Ele consegue o Double Kill por aqui. Entangle chegou na hora. E olha como o Keeper segura bem o Demon Hunter, né? Esse Keeper maroto que quer brincar, quer ir pra frente, dar uma na Burn. E o Entangle já segura ele e fala assim, aqui não, mano. Toma esse dano antes de querer fazer essa brincadeira aí. 44 contra 48. Level 3. para o Demon Hunter. Level 2 para o Keeper. E aqui temos quase um level 3. Vantagem e itens gigantescos pra esse Keeper. Keeper pode carregar essa série aqui pro Colourphoon, hein? Mas ele não sabe onde é que tá o adversário. Não sabe ainda. Mal sabe ele que está ali do lado. Oh, 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 oh! Será que acha o Entangle? Gol? Uh, gigante! Uma unidade fora de posição e um Ursa menos para o LaLight. Level 3 para o Colourphoon e agora gigantesco o Chinês. Muita vantagem acumulada. agora resta saber se ele vai conseguir finalizar agora com todas as vantagens. Do outro lado teve um tamborzinho ancestral ali mais velocidade de ataque e de movimento. Bom Hunter, Steph no último segundo. Vai teleportar. Acho que já satisfeito sabendo que quebrou aqui com o Amuel. o LaLight não vai poder produzir unidade enquanto ele pode, né? Pode, pode, pode. Só que eu acho que ele também não vai por causa da ausência de um Amuel. Pequenas vantagens se acumulando. Itens bons. Uma ou outra unidade a mais. Vamos ver se ele agora pega o level 4. Então, para o level 4 seria interessante também. Você vai tentar fazer drop. Outro jogador elfo. Normalmente está em desvantagem. no jogo nesse jogo de urso ele tenta fazer drop e quebrar a mina e vazar. o outro jogador que estava na vantagem vai perder tempo e vai equilibrar as coisas. Olofo deve estar esperto quanto a isso. Já vai batendo por aqui. O Zeppelin já foi mostrado. ele clicou em cima em cima do urso para ver qual questão de upgrade está 1-0 contra 0-1. Vai querer quebrar de volta com as monhélias. Olight estende na lei de frente tem bastante cura para manter o demon hunter dele de pé. Olofo está vencendo o confronto por enquanto ainda tem uma pedra de vida que ele pode utilizar no último segundo. Olight vai tentar salvar com o Zeppelin fazendo ping pong mas acaba caindo e desfavorecendo agora os ursos. Olight vida está baixa. Já usa seus últimos recursos defensivos. Olofo ainda tinha um scroll de armadura. Tem muita resistência ainda para o jogador chinês. Aos poucos os ursos do Olofo estão caindo. Olofo está perdendo medo do perigo. Está entrando dentro dessa base. Está matando. Está simplesmente limpando com tudo que tem pela frente. Mais um urso eliminado. Ele limpa com tudo que o elfo adversário tem. E está agora em uma condição gigantesca de fechar essa série em 3x1. Olight tem unidade mais. Já tem muito urso de vantagem por aqui. Já criou aquela bola de nebre. Temos o Steph Demor Hunter está finíssimo. Está tranquilaço para brigar. E agora é só questão de matar as últimas unidades. Olight ainda sai com algumas unidades mas acaba perdendo o Demor Hunter e a situação já desandou. Colorful leva por 3x1 esta série. Tira o Olight da competição e segue na Loser's Bracket aí do campeonato. Breve vamos continuar aí narrando a jornada dele mas por enquanto saibam disso. Temos ainda alguns elfos vivos que errou pela Winners e Colorful pela Loser's os últimos dois representantes de elfo desse campeonato. o o o o o o o o Amém.